...pigas ainda, nem tamanho, nem massa, nem nada Mas vamos lá já, começando pessoal, ele manteve o Pikachu? Eu acho que ele manteve... Eu acho um pig interessante contra o Twin Link Se ele souber abusar do Quick Attack, eu acho que ele vai conseguir entrar legal E assim, ele tá meio fascinado contra o Twin Link porque ele viveu tomando uns cascudos meus Então vamos ver como é que ele vai se fazer o... Começou bem ali com o upshot, mas... Mas o The Idol do Googs é muito bom O Googs, ele joga muito bem, cara Ele tem gameplay sólida e ele usa uma coisa que eu raramente vejo outros players do mundo usando Incluindo o próprio Luffy Que ele usa muito bem o Zer Sim Ele usa muito bem esse Zer, cara Nossa, bela cobertura ali, cobertura mesmo Ele foi bem interpretada, né Ele foi pra cima sabendo que ele ia tentar um roll alguma coisa Ele cobreu assim, 70% das opções do Kainan Vamos lá Tantou, opa, bom, vamos lá Um back airzinho ali só pra dar um pouco em cima Tirou da plataforma Um... Caramba, bom o follow up, bom o follow up mesmo E já igualou as porcentagens lá, eu acho que ele vai... Passou por sinal? Não, eu achei muito... Nessa porcentagem eu tinha muito o que fazer Exato, eu acho que ele só ia gastar uma option e deixar ela meio óbvia pra próxima Eu acho que ele podia ter dado um down drop porque... Nossa, passou perto esse zander Um bomba fairzinho Bomba fair, os dois exatamente no mesmo procentagem Houve uma coisa a ser bem mencionada Cara, o fair vai matar esse Pikachu muito cedo Ele é levíssimo Com certeza, eu acho que o Pikachu a 80, 90 já tá... É, uns dois a 80 Os dois a 80, quem é que mata aqui, né? Porque o Pikachu não tem ferramentas aéreas forte pra matar ele, mas esse é um F-Smash dele É uma cacetada... Au, passou muito perto Muito perto de sair, mas não foi o suficiente pra poder sair do setup do Rooks O Rooks garante a primeira estoque da partida E o Kainan tá indo atrás, né? Com vontade Com vontade, tomou um F-Smash ali Eu achei que era um F-Smash ali pra tentar cobrir a opção, mas não foi O Kainan, eu acho que ele esperou o Boomerang voltar ali E fez correto também pra ele que tá mais um multiple punish E esse do Winner tá em QP, se ele der uma read de um F-Smash, era uma vez É se ele acertar o... Ui, tentou Fez bem ali, saiu, mas... Se ele acertar aquele throw pra Hard Thunder que ele tava treinando, é... Vai fazer o estrago Vai fazer o estrago nesse estoque Boa, saiu os saindores de cabeça Que nem eu falei, utilizar o Kikata Utilizar o Kikata Mas ele tem que ter cuidado Porque eles chegando ali a 60, 30% Out, 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 out O Kikata não está mais correto Ele deu uma read bonita, ele esperou o Woods cair E velho, ele deu uma pancadaça nas costas do Woods Smash muito forte do Kikashu, principalmente... Dificilmente é punível, então é uma boa ferramenta E não só isso, cara O... O chute pouco ainda é forte O chute... O overall Vai fazer um estrago Eu tô que nem aquele villager ali atrás, cara Tava ali bem logo esperando um momento Mas não, os dois retornaram sem dores de cabeça Evitaram... Foram safes Opa, vamos rolando, vamos rolando O belo Conseguiu o back air garantindo mais uns 20% ali É isso Ah, ele queria o Thunder ali na plataforma, mas não conseguiu Eu também achei que era só Vamos lá 51% de diferença entre os dois Kikashu pegando a bomba ali Deu um zero, acho que dá correto na opção Ah, pegou a bomba de novo E deu uma boa cobertura ali com o back airs Deu um pouco ali, deu 1%, mas tirou de cima Puxo 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 1x0 pro Buxo Puxo Puxo Ele... É Se aproveitou bem do... Do bait que a bomba proporcionou Acertou bombas no shield E fez as leituras pra roll, fez as leituras pra pulo Ele executou muito bem Ele cobriu bem as opções Sim Ele cobriu bem as opções É isso que eu tenho que dizer O que? Tava pra cá Numa ateliê da Bank Bele Bele com ele aqui Com ele aqui, ó Tava procurando uma calma batalha Que tava aqui atrás Vamos ver agora o que vai ser nessa segunda partida Que vai ser em Lylant E... Vamos ver... Assim... Lylant vai ser... É meio complicado pra tomar link Principalmente por... Pelos projéteis Pelos projéteis Porque se ele angula pra baixo por exemplo O gumerangue O gumerangue vai no agulho completamente diferente Muitas vezes a bomba em si acaba explodindo Explode antes do que você prefere É, foi um... Uma boa pick, mas... Precisa ter cuidado o Kain Por essa... Nessa aproximação Eu acho que tá faltando projétil do Kain Também E cara, o... O Jolt é um... Projétil bom Ele pode utilizar mais Então... O Jolt é... Opa... Bom... Bom dos back airs Eu acho que o Kain tem que tentar parar de enrolar pra dentro E correr Nossa... É um anti-aéreo muito bom Sim É um anti-aéreo muito bom É um anti-aéreo muito bom Um anti-aéreo muito bom E só tá com 20% do Kain Agora no reset Mas assim... Ele tá... Ele tá... Ele tá mandando um ritmo bom nesse segundo Sim Eu sei Só que também... Out! Tava... Tava, né? Out! Tava... Morreu... Aí... Ele mudou o tempo dele chegar pra poder fazer um run... E o F-Smash... Nossa, ficando muito perto de matar Cara, o Pikachu sentiu o gosto da... Blast Zone Ah, que dó, não fez a tempo, eu acho que ele ficou meio cismado por causa do inimigo que deu em cima, não moveu a tempo e o Caidão tomou um 2-0, é triste, e como eu falei, o Guggles é um player sólido, cara, o Guggles não é aquele player que dá esses wapers, ele é um player sólido, consistente.